Acho que essa instalação, na verdade, passou por vários momentos, passou por vários processos. Inicialmente, quando o projeto foi concebido, isso foi em maio, junho desse ano, nós não tínhamos a vacinação tão avançada quanto estava agora. Então, nós tínhamos a questão de isolamento muito forte ainda. E, bom, a vacinação avançou, que é uma coisa muito boa ao longo desse tempo todo. E todos nós estamos meio que voltando para a normalidade um pouco. Acho que essa instalação começou a ganhar força nesse momento. Fala-se que nós somos feitos de memórias, de experiências. E, no nosso entendimento, não adianta passar tentando esquecer o que foi ruim. Mas eu acho que é interessante passar lembrando, ressignificando. E sempre a gente teve a ideia de fachada, com dames, com imagens expostas, a ideia de obra, de reconstrução, de se reerguer. Então, nunca saiu da nossa mente essa ideia. Foi o que, desde o início, foi a sementinha que proporcionou tudo isso. Talvez mudou um pouco a materialidade, mas também nem fugimos muito nesse aspecto. Foi mais, talvez, uma questão de forma do que ideia e materiais em si. Ele é uma instalação de arte como um todo. Desde o desembarque, a entrada, até a compra do material. E a gente tem, dentro dessa grande instalação, nós temos outros artistas que contribuem à direção da Casa Cor, comprou a ideia, isso foi maravilhoso. E dentro de uma paleta de fotógrafos, artistas plásticos e tal, tiveram alguns que eles casaram muito bem com a nossa proposta. Um deles é o Breno. Breno Esaqui, um fotógrafo da Secretaria da Saúde, que já tinha um trabalho que tinha tudo a ver com aquilo que nós estávamos propondo, aquilo que nós queríamos. E eu lembro muito bem a Sheila, ela usou uma palavra muito legal, que era assim, estou sem fôlego. Isso foi bacana. E a Moema, ela enviou para a gente várias possibilidades de fotógrafos e de fotografias. E nós identificamos com o Breno. O Breno é um cara que tem um trabalho legal. Ele trabalha na Secretaria da Saúde, ele faz fotojornalismo lá. E as fotografias, dentro de muitas fotografias que ele trouxe, tinha aquilo que nós estávamos procurando. Acho que a ideia toda aqui foi, por ser uma entrada, a gente teve a oportunidade de fazer um percurso. Acho que o percurso, ele ajuda todo e qualquer arquiteto, se bem aproveitado, por ser obrigatório a passagem, a gente consegue fazer com que as pessoas sintam coisas que a gente quer passar para elas. Ou através de iluminação, ou através de fotos, ou através de som. A gente, como percurso é obrigatório, a gente consegue estimular esses sentidos ao longo do caminho. A gente, como percurso é obrigatório, a gente consegue fazer com que as pessoas sintam coisas que a gente quer passar para elas. A gente, como percurso é obrigatório, a gente consegue fazer com que as pessoas sintam coisas que a gente quer passar para elas.